MÚSICA 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 Fala rapaziadas, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.com. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo, um mega vídeo raiz, é a qual nos primórdios do nosso canal eu não aparecia, nem vi a minha imagem. Então fazendo um vídeo clássico, praticamente num formato de 4 anos atrás, mas é só para dar uma quebrada no gelo e matar a saudade, né rapaziada? Às vezes quando a gente faz isso, a cada 3 meses aí por aí a gente faz isso. Meus queridos, estamos aqui com essas belas miniaturas da escala 1x43, tá rapaziada? São umas belas miniaturas e olha só que bacana a gente olhando aqui. A pampa da Ford, né? Parece ser mais antiga que esta bela Chevy, mas não galera, essa Chevy aqui ela é de 1988, a pampa é de 1989, a última da década de 80, né? E aí nós viemos para a modernidade, né? Já melhora aqui na década final de 1998, olha só como já era modernizada as picapes, né? Nessa final da década de 90, onde nós tivemos o meu Astrinha, Vectra, começou a vir a modernidade aí para os anos 2000, né? Infelizmente a nossa década aqui de 2020, os carros ficavam meio sem graças, né galera? Vamos combinar aí, pegaram um padrão só, né? Não tem mais cada um o seu estilo. Olha só para você ver, aqui já é totalmente um outro tipo de estilo, que é a Montana de 2003. Olha só que legal, né? Isso aqui para mim foi a evolução máxima das picapes, né? E provavelmente essa estradinha aqui, galera, ela não fala porque ela é daquela... Não posso falar para vocês... Ela é daquela coleção dos veículos de serviço, tá? Então ela não fala o real, a idade, o ano da picape. Mas eu creio aí que essa daqui é mais ou menos de 2010, tá? 2010, 2012, tudo aí. Tá? Então é isso aí, rapaziada. Essa aqui, depois dessa daqui em diante, deram uma melhorada. Ficou bem legal a estradinha. E aí a estradinha virou uma cópia bem chula, vamos combinar assim, né? Bem simples, bem inferior a Toro, né? Não pode nem falar que é uma cópia da Toro, né? Mas fazer o quê, né? E eu vejo, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas essas picapes menores, né? Que eram derivadas dos carros normais aí. Elas vêm sumindo, né, rapaziada? Vêm virando extinção aí. Tá bem fraca elas. Hoje eu acho que permanece no mercado, se eu não estou enganado, tá? O que permanece aí hoje é a Saveiro, que eu acho que praticamente vai se aposentar. Já não vai ter mais. E a estrada, né? A estrada ainda continua. Um modelo meio duvidoso. Mas continua aí. De resto, galera, foi sumindo tudo, né? Agora a Montana virou maior, né? Já pra competir com a Toro. É porque, vamos colocar assim, entrou a Toro. A Toro matou essas picapes aqui, né? Virou uma picape média. Média pequeno porte, vamos colocar assim. Não chega a ser uma média, média mesmo, né? Mas tá quase ali nas médias. E, pô, virou um outro conceito, né? Quatro portas. Aí tem a sua caçamba, bam, bam, bam. E acho que foi matando essas picapes aqui, né? Começou a mudar muito o conceito, né? Mas é isso aí. Vamos dar uma olhadinha nelas. Essa aqui é a minha coleção, tá, rapaziada? De picapes menores aí, né? Mas derivada do carro, né? Derivada do carro aí. E... Vamos dar uma olhadinha nelas, né? Mataram a saudade dessa coleção. Eu não sei se ela tá completa. Eu creio que não, tá, galera? Faltaria essa vira mais antiguinha. Que eu acabei querendo pegar. Porque minha intenção já era pegar essa, né? Pra não ficar meio que repetido. Então, eu acabei tendo das picapes menores. Só essas daqui. Não obtive mais. Mas eu sei que tem mais. Acho que uma ou duas aí. Tem a da Fiat, né? Que seria parecida com o C847. Que eu não lembro agora o nome dela. Ou eu não sei se a picapinha é C847. Eu não lembro o nome dela. E teria... O que mais aqui teria? Teria essa aveirinha mais antiga. Talvez mais alguma outra aí que eu não tô lembrando. Mas dessas coleções aqui de pequeno porte das picapes. Acho que faltam umas três aí ou quatro que completaria elas, né? Acho que é isso. Bom, vamos lá. Ver em detalhes essas miniaturas com vocês. Essas aqui eu não vou mostrar tão a fundo, rapaziada. Porque já tem vídeo aí no canal, tudo, né? É mais mostrando a minha coleção de picapes pequenas, né? Olha só que bacana. A gradinha, né? Isso aí tudo com o tempo foi sumindo, rapaziada. Foi virando extinção, né? Já não tem mais esse estilo. E aí vai ficando a saudade, né? Acho que é por isso que os carros antigos estão ficando tão em alta nos encontros, né? Porque é uma época que nós vivemos e os carros mudaram muito e ficaram todos padronizados, né? Então é difícil você ver no mercado por aí. Fazer uma bela, né? Umas belas picapes aí. Uma bela coleçãozinha pra estar relembrando da época. Essa daqui, essa aqui eu era adolescente, ó. Era legal ver essas picapes assim, evolução. Eu não gostava muito particularmente da traseira da Saveiro por causa desse símbolo que era gigante aqui na época, né? A miniatura não tá tão grandão assim, mas era muito, muito grande esse símbolo. Depois ele foi diminuindo, foi ajeitando. E a Saveiro é muito bonita, né? Pra mim, particularmente, a Saveiro mais bonita que tem aí é de 2014 a 2000 aí. Até 2016 são as mais bonitas. Depois acho que ela já começou a perder a sua essência, né? Eu já não curto mais as novas, não. O farol ficou meio exagerado, ficou meio estranho. A montaninha, a melhor que teve, foi essa daqui, ó. Faltou a galera fazer as picapinhas Corsa também, né, galera? Tem gente que pega o Corsa Sedan, abre, remodula aí, né? A galera que customiza e faz a picape Corsa. Mas faltou aí nessas coleções fazer a picapinha Corsa, né? Poxa, foi um ícone, né? A picapinha Corsa está montando uma aí. Bacana, né? Faltou, galera, eu sinto falta aí. Faltou, infelizmente, a picapinha Corsa, né? No meio dessa coleção. Por menos aqui no Brasil não veio. Se tem, tem lá fora, porque no Brasil não veio essa coleção. Que eu saiba, não. Posso estar enganado também, que eu não sou o dono da verdade. A estradinha. Essa aqui fez muito sucesso quando eu mostrei ela em detalhes aí no canal. A galera gostou mesmo dessa estradinha. Bonitinha, né, rapaziada? E é isso aí. E agora, infelizmente, elas estão pouco a pouco, né, sumindo. Como aconteceu com as peruas. Os sedãs também, né? Os carros sedãs. Já não tem mais aquela força que teve aí em 2010, né? A 2014, 2015, vamos colocar assim. Foram perdendo todas as forças. É porque os carros ficaram baixos demais, né, rapaziada? E aí fica pegando, nossas ruas não rola. Aí foi onde o pessoal começou a emigrar aí para as USVs, né? Não é picapes, né? Viraram... É, bom, migraram também, claro, para as picapes maiores. E... Para os off-road aí, meus carros maiores aí, estilo jipinho. Igual Renegate, igual Export, né? E assim vai, né, galera? Aí migraram aí para os carros um pouco mais altos. Porque os carros baixos estragam todos os para-choques. Para o dia a dia não rola, né? Então deu uma emigrada aí. Hoje o mercado mudou um pouco. É isso aí, galera. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.